Esse pedicinho é um chato que nem uma coisa. Ai, que legal. O problema é que eu consegui passar por aqui o Davi, né? Nossa, que pró. Próxima vítima, robô roxo. OVNI roxo. Próxima vítima, outro OVNI roxo. Só que não conseguimos. Então, a nossa última vai ser um azul mesmo. Só que não conseguimos também. Eita. Então ruim mesmo, né? Ah, não. Já sabem. Mas, não deu. Eu quero mostrar o final bom pra vocês. Porque eu também não vi. Eu quero ver e também mostrar pra vocês. Agora eu consigo, agora eu consigo. Consegui. Ok, não consegui. Não consegui. Pena. Ah, não consegui. Ah, que legal. Quase. Não. Não. Nossa, isso aqui. Tão apelão, hein? Tão sempre nos três, né? Aqui. Agora sim. Você quer destruir mais um? Não. Ah, que legal. Uma coisa pra perder rings. sequencialmente. Falta só um. Agora você não tem a menor chance. Haha. Consegui. Acho que é a quarta, né? É. E agora vamos para um dos postos mais chatos do jogo. Literalmente mais chatos do jogo. Claro, não é tanto que nem uma base do Eggman lá. Onde a gente tem que inventar uma coisa. Onde é um elevador. E o Metal Sonic, sim. A gente desafia o Metal Sonic. Só que vai ser numa, bom, corrida. Porque é da spoiler, mas... Ali é o Eggman. Sério, é um dos robôs mais simples dele. Só que a coisinha de spinball dele. Nossa. Eu prefiro nem comentar. Não tanto quando eu faço destruir isso aqui. Mas agora aqui, ó. Que mesa de pinball mais bonita, né? Não achou? Eu acho, acho. Concordo, concordo. Mas essa mesa bonitinha aqui. Ela também vai ruinar a sua vida. Se você não souber julgar direito, né? Eu tenho que saber muito bem ela. E bom, eu já... Depois da minha ideia, eu perdi, acho que umas 5 vidas. Estou tentando passar isso aqui. Sim, eu também não sou o melhor jogador, né? Mas... Às vezes, quando eu estou quase conseguindo... Acontece isso. Nossa. Acontece isso. Eita. Até quando aconteceu, que bom. Isso, acontece. Entenderam agora o que eu quiser? Quer dizer que eu volto tudo. Sim, muito legal. Muito top. Não acham? Eu acho também. Mesinha de pinball legal, hein, Eggman? Gostei. Gostei. Foi, né? Acho que é nesse jogo que eu comecei a gostar mais de jogar os jogos do Sonic. Principalmente os clássicos, né? Ah, que legal! Né? Essa mesa de pinball aqui é melhor do que o Sonic Spinball. Não, sério. Não é boa. Desculpa aí pra quem gosta do jogo. Tá... Porque tá fugindo, hein, Eggman? Ah, não conseguiu alcançar ele. Deu, consegui. Tá... Deu, consegui. Tem quatro das séries. Coisinha lá. Que eu esqueço o nome. Quatro? É quatro. Deixa eu... Vou lá pra perguntar. Eu. Acho que essa aqui é a famosa fase de água. Como todo mundo sabe, sempre as fases de água são sempre chatas, né? O cara aqui é ficar coletando 50 rings pra poder passar. E aí também é outra coisa também ficar coletando. Chata. Bolinha chiara. Bolinha chiara. Bolinha chiara. Bolinha chiara. Bolinha chiara. Bolinha chiara. Ah, que legal! Tá, deixa eu falar Não tenho paciência pra ficar fazendo isso Acho que é mais chato mesmo Não vai nem pegar ninguém Destruir o toque no Metal Sonic E as coisas do tipo Isso sim deve ser chato Não Eu acho que o Eggman tá sem criatividade, né Se perguntarem por quê Eles vão fazer esses bichos na fase de água E sempre faz mosquitos Mosquito, moscas, coisas do tipo Não sei se é o Eggman Ou é o pessoal da Sega mesmo Tá sem criatividade Eu sei, é o pessoal da Sega, né Eu só tava querendo brincar E bom, conseguimos Nossa Será que eu vou conseguir mesmo Realmente Vou fazer um futuro bom Desse jogo Sensacional Espero que sim Opa Legal Acho que tem Acho que estamos Acho que eu tô no quinto Se pessoal se deixa É o quinto Eita Nem água isso aqui tem Eita Nós Eu nunca consegui no quinto É Ai Não, sério Só porque diminuiu a velocidade Naquele momento Isso Pode fugir Pode tentar Fugir Pois você não vai conseguir Nossa Colando É uma ilusão de ótica Não sei se é ilusão de ótica Ou o que Acho que é isso Não Não, que legal Quem é que Se alguém conseguiu aí O especial O final bom do jogo Por favor Coloca nos comentários Porque isso aqui É Imensamente Difícil É Não Será que Eu estou dizendo Que eu não vou conseguir É Só pode Porque Oxe Não sei É um jogo difícil Poxa Os especial Desde que nem parece Que são de um jogo Do Sonic Parece que eu tô jogando Restart Quem não sabe Restart É um jogo De Master System E Mega Drive Que os especial Stage Bônus Stage Na verdade Que são Aquela coisa Não, sério A coisa é mais difícil Que eu já joguei O jogo é muito Difícil Uma boa O jogo é muito legal Mas é difícil Para a coisa Eita Nós Vamos perder É Vou perder Já vou Espera Vamos ver Na verdade Não é Ai que legal Vem propaganda É só Bom Eu só tenho que fazer Uma coisa Não Eu tenho que destruir Aquele ali Azulzinho Eu tenho que destruir O azulzinho É Não 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 Vou tentar de novo Não posso Pessoal Olha a minha sorte Que sorte Tá Não Tá As pessoas Mas vamos Fazer Não Eu devia Tô saindo Naquela hora Ao invés Tentar Pegar o tempo Que maldade O que eu tenho Mais para baixo Eita Cai Eu perdi muito As rings Para mudar o restart Consegui aqui Aqui Consegui Vamos Fazer para cá Tá Entendi Isso aqui É tipo Uma coisinha Para ficar Empurrando Só que Tem que tomar cuidado Para a gente Não ser esmagado Sim Tem que ser esmagado Para aquilo dali Eu sei Quem fazer isso É um Toto Tolo Né Ser esmagado Para aquilo dali O Sonic 1 Spring Yard Tinha uma dessas Coisas assim Nossa Acredita Que eu morri Com aquilo lá Sim Esmagado Pelas pontas Só esmagado O pé Meu Deus O Sonic Morre Sendo esmagado Pelo pé Por que o Robot Nick Nunca fez isso Eita Que bug Que deu na Na planta Agora sim Agora sim Eu preferia Eu preferia o Presente Do que isso Aqui Uma boa Essa aqui Eu gosto muito Da cor verde Só que Assim Esse tipo Sério Isso aqui É bizarro Gostei Das rejeitações Atrás Mas É sério Coi Coi Aqui Boa Eita Pessoal Nossa Sacanagem Vocês querem que a gente fique nesse loop infinito? Ah não, agora sim Só que eu perdi uma vida Podia ter ganhado uma vida Acho que eu ganhei uma vida Não, não ganhei, é verdade Não ganhei uma vida Poderia ter ganhado uma Eu deveria ficar com a mesma quantidade de vida Porque quando estão realizando a gente perde uma vida Vocês poderiam ficar com a mesma quantidade de vida Um peixinho Não ganhado uma vida Um peixinho Eu... Eu perdi a lupi Respira água Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Back we go. 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 conseguir essa fase d'água, não sério, geralmente sempre tem aquela fase de caverna, todo mundo odeia né, então além de ser de caverna, que eu sinceramente não gosto, ainda é de fase de água, que é pior ainda, ou seja, duas coisas ruins ao mesmo tempo, não dá para a sua porta, será que não é boa? Vai, consegue, consegui, estou vindo aqui só para pegar um pouco de rings, vamos dizer que está bom Deu Tenho que torcer para que seja, mas esquece o que eu ia falar, esquece o que eu ia falar Aquela zona, acho que é a quinta ou a sexta, é a quinta zona Tem que torcer Bom pessoal, tem um jacê agora né Perdeu literalmente Perdeu literalmente Perdeu uma zona não, perdeu umas pessoas três Perdeu mesmo mesmo, meu amigo Perdeu mesmo pessoal Perdeu mesmo Então Não vou se impressionar para cá, para cá Esses aí não funcionam só funcionou esse aqui Ui, ui Pá, que legal Eu perdi bem na hora que eu vou destruir um petnik Um FO, tá Tanto faz Pessoal, a fioção feita pelo robotnik Continua sendo petnik Continua sendo Tudo sendo robô Robô que enche o saco Então, pessoal, já sabe É, pessoal É o especial stage 6, sim A gente perdemos as quintas Pois é Pá, que legal Cê tá, senão Espera só Consegui Mas aqui eu vou de uma só Porque eu sou uma Da próxima ele perde pra mim Da próxima vez que eu Puser esse especial stage Vai ser daqui a pouco Nesta vez não teve propaganda Ainda bem É porque essa aqui eu vou conseguir Eu queria muito Todas Pedras do tempo Só que Por que Será que eu não uso As minhas pedras Tem pra voltar no passado Pra poder Pegar outra, né Se bem que Isso poderia dar certo Aaaaaah Aaaaaah Meu Deus, até agora eu não consegui destruir nenhum. Aqui, consegui um. Agora eu não consegui todos. Mais um. Ah, mas esse aqui eu não consegui. Então vai nesse mesmo. Para não vai ter certo, não? Então, acho que a gente não vai conseguir todos os dimensões mesmo. Vai, 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 vai. Deu. Vamos nesse, então. Ponto alvo, azul. Azul chato. Azul muito chato. Vou conseguir. Eita, que rápido eu não consegui destruir eles. Destruiu quatro, muito rápido, hein. Daí sim. Onde é que isso acontece? Se bem que eu botei até com aquela coisa de velocidade de novo, né? Aqui eu vou. não vai dar certo eu vou fazer mais uma vez, depois eu volto só mais uma vez vamos lá vai agora vamos destruir o que é dele então alvo azul virar atacar eita isso aqui acho que não vai dar certo não muito top e na ultima consegui pular vai 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 como é que eles conseguem desviar dessa forma trolei melhor dar um lezard bom pessoal se vocês gostaram do vídeo deixem seu like se não se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos e até a próxima doba